No poder da calcicunstância, a hipótese de viver mais? Qual a hipótese de viver mais? O trabalho é muito bom, porque a pessoa soa e soam as toxinas do organismo, sai tudo pelo CC, pela febre, pela urina. Então trabalhar é bom. Essa é uma parte. Vem a outra parte, alimentar bem, dormir na hora certa. Não passar raiva. Esses são motivos para a pessoa viver mais. Motivos para a pessoa morrer. Fumar. Se a pessoa invernar, fumar 10 massas de cigarro por dia, um ano, com certeza, ele vai ter infecção pulmonar ou uma tuberculose e possa morrer. álcool. A pessoa usar muito álcool, beber muito, tipo tomar dois litros de cachaça por dia, durante um ano, ele vai ter uma sequela nervosa, a pressão dele não vai estar boa, o organismo dele não vai estar bom, o estômago não vai estar bom, ele não vai estar raciocinando bem. Ou talvez pode levar a tão raptura em todo o sistema nervoso e morrer. Isso vale para cerveja, cachaça, dreia, vodka, campana. Drogas de seta, cocaína. Essas drogas que as pessoas usam, tudo acidentariamente, são coisas que você pode até sobreviver, mas viver como um pássaro sem memória. Perder a lucidez. E a lucidez é a maior riqueza que um homem pode ter. A lucidez, quando você está lustro, se você tiver muito zen, muito em paz, quando você pensa um pensamento bom, tipo, se eu fazer isso, eu vou melhorar de vida, se eu fazer isso, eu vou conseguir aquela mulher, ou se eu fazer isso, eu vou passar bem na escola. Com certeza, esse sexto sentido, você está conectado com Deus lá de cima. Celulares, televisão, etc, essas coisas. Wi-Fi são o homem pegou estudando a capacidade humana, ele viu que tem Deus que manda mensagem, então, pelo celular pode mandar mensagem. Então, a vida, se você quer viver mais, evita o sedentarismo. A raiva mata, não tem como. Quem faz raiva no próximo, até na Bíblia fala, é um assassino. E vários filósofos médicos de sedentar sabem que o AVC, problema de derrame, estudo, é a raiva. Então, esse vídeo que eu fiz é como tentar viver bem, viver mais, acertar com saúde até os seus 90, 100 anos de idade. Um beijo, um abraço a todos, fica todo mundo com Deus. Jorge Almeida, YouTube. perguntando, Obrigado.